O Natal no Rio esteve menos colorido nos últimos anos, mas o cariocou reacendeu a magia natalina de um dos cartões postais da Cidade Maravilhosa, um feito inédito na história emocionante contada pela Branca. Eu sei o que fazer, eu vou roubar o Natal deles. Pra quem vive no Rio, parecia mesmo que um Grinch tinha passado por aqui e roubado o Natal da cidade. De repente, as luzes se apagaram e, ao contrário do que muitos pensam, não era só uma árvore, era uma tradição que unia famílias há quase duas décadas. A tradição das árvores de Natal é mais antiga que o Natal propriamente dito. Acreditava-se que as plantas que se mantêm verdes, mesmo no inverno rigoroso, são especiais. A primeira árvore de Natal documentada na história foi montada na Letônia no ano de 1510. Quem for lá na praça na cidade de Riga vai ver uma placa no chão escrita em oito idiomas como prova. De lá pra cá, as árvores invadiram as casas das pessoas. A função da árvore de Natal num lar é unir as famílias. E cada família tem as suas próprias paixões. O segredo pro sucesso da árvore de Natal é colocar em cada galho um pouquinho dessa paixão. E é daí que surgem as árvores temáticas. Teve um ano que a gente não tinha nada pra colocar na árvore. Aí o que a gente tinha em casa era pelúcias da Disney. Aí a gente enfeitou a árvore inteira com várias pelúcias diferentes, só que sem a roupinha de Natal, só que da Disney. Qual o significado de Natal e de árvore de Natal pra você? A união é comemorar o ano que passou. Pra mim é um agradecimento por tudo que Deus deu pra gente durante o ano inteiro. É comemorar o nascimento dele. É poder estar com a família junto, reunida. Se uma árvore é capaz de unir uma família inteira dentro de um lar, imagina o que não faz uma que fica bem no coração da cidade. E hoje o Cariocou vai te levar pra lá, olha, pro coração da árvore do rio. Dois minutinhos é o tempo que dura a nossa viagem até a árvore. Hoje, por exemplo, já tá começando a chover, caindo uns pinguinhos aqui em cima da gente, mas tudo certo pra gente chegar lá, né? Mas no meio dessa natureza deslumbrante, a gente pensa assim, não pode ficar melhor. Pode sim, é só botar uma árvore linda como essa, como as que vocês vão ver agora. Hoje o Cariocou vai acender a árvore do rio? Sim, com certeza, vamos acender juntos. A gente tá agora bem embaixo da estrutura da árvore do rio. É uma árvore que tem 70 metros de altura e quem vai me explicar o que é isso aqui é o Thiago Santana, que é coordenador de montagem da árvore do rio. Aqui nós estamos em cima de 11 balsas, são 11 flutuantes. Desses 11 flutuantes, os dois santrais, que são cinzas, são tanques de combustível. Então ela tem uma autonomia total durante todo o período dela aqui. Nós temos 8 andares de árvore. Desses 8 andares, 4 andares foram montados de baixo pra cima, num esquema de formiguinha. Os outros andares, até o oitavo, nós montamos módulos no chão inteiros e foram erguidos com guindaz. Agora, quando quebra alguma coisinha lá em cima, alguém tem que subir pra consertar, né? Tem que subir, a gente tem uma equipe de rig, de escaladores, e a gente tem manutenções periódicas. Como é que faz pra subir? O rapaz tem que ser bom, tem que ser escalador, bota um cinto de segurança, ele vai se travando na estrutura e devagarinho ele consegue chegar lá em cima. Acho que é um trepa-trepa de gente grande, né? Tem gente que chega lá em cima e se acha super divertido. Eu não me aventuro não. E esse cabo aqui, o que que é? Bom, esse aqui é um dos nossos cabos de estalhamento. Esses cabos que garantem que essa árvore gigante fique no lugar e que a estrutura que integra. Pra vocês terem uma ideia, é como se fosse uma embarcação mesmo. Aqui atrás fica o container onde fica a tripulação. E aqui essa área onde a gente tá? Que área é essa? Aqui é a nossa área de geração de energia. Nós temos seis geradores. Esses geradores todos trabalhando em backup. E a gente tem um gerador que é 24 horas, que faz a nossa iluminação lá no topo da estrelinha. Agora, você falou do container de iluminação. O container de iluminação é onde fica o botão de liga? Exatamente. A gente tem uma central com vários racks de iluminação. E lá nós temos dois computadores. Um que fica operando e outro backup, aonde a gente dá o start pra acender essa maravilha. É pra lá que a gente vai daqui a pouco. Falta uma hora ainda pra escurecer e a gente finalmente acender essa árvore. Mas olha lá do outro lado, olha. Já tem um monte de gente concentrada esperando pra ver. Pra quem trabalha todo dia com a função de acender a árvore do rio, isso já é um pouquinho normal, né? Mas pra mim é um momento especial, um momento super emocionante. Eu, repórter do Cariocou, Branca, vou dar à luz a árvore de Natal da cidade. Esse ano não tem mais grinch no Natal? Tudo pronto! Hora de devolver o Natal da cidade! Mas essa emoção não é só minha. É um momento especial pra cidade. Eu acho que isso daqui faz parte da lagoa, a gente estava sentindo falta disso. A árvore é um símbolo que exatamente te dá isso. Uma esperança, uma renascer, um ver o começo. Qual a mensagem que você vai me passar em balão? Vou fazer um coração do amor. Um coração do amor. Feliz Natal! Feliz Natal! Ei! 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 Abertura